Conquistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gabião de fogo, filho do pai de santo, eu vesto o manto pra cobiça não pegar É a andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar E aí, 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 e aí Tem duas opções, com o que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, cê sabe meu mano, eu rimo aqui nessa desgraça A minha opção hoje é matar esse corquinho e deixar ele enterrado na praça Cê tá ligado que eu faço minha rima, meu mano, a flor na pele? Olha o próprio vulgo, já denomina a morte, né IML? Eu não sei quem me enterrar, faço minha rima agora no trabalho Não adianta ser net de um médico pra me enterrar em caixão pra caralho Cê não entendeu? Faço minha rima agora aqui no norte Porque eu faço a rima, então agora, mano, com uma conotação em você aqui de noite É pra enterrar, tá ligado? Meu parceiro é fazendo pistola, agora você sabe do desconto É pra enterrar, enterrar daí é no basquete E agora, mano, eu já marco três pontos Eu te bato, tá ligado? E mano, agora cê sabe, não entende Falei de basquete, que tem um ar, eu sou um homem de feio, então é Iron Man Cê falou que você já faz três pontos Só que agora, mano, cê só corre Quem faz três pontos é tipo o Curry Só que na batalha de mim, você corre, viu? Essa diferença tá ligado aqui agora, mano, vocês são besteira Essa é do ML pro ML, gente, é igual falar que ele será de caça-cheira Cê quer falar de Diomedes, só que meu verso vem do lodo Não sou Diomedes, se espreme um só que vai caber todos Ô, cê tá jogando pra mano, minha rima, meu mano É o verso gigante, só que você não entende Essa diz, meu mano, é tipo aquela disca educante Não consegue, tá agora? O verso gigante no improvisado Só pra vocês recarem aqui fazer um eco pra você entrar no atentado Ô, cê tá ligado, meu amigo? Faça uma rima, olha o que eu fiz Ganho de você igual de um mesmo, porque o moto é interno, prindice É, o que porra de atentado, mano, tá ligado? Que eu te bato, parça, vou ser vacilão Você não vai ganhar batalha, meu parça Porque a batalha tá na palma da minha mão Ô, eu te bato, cê ligado, parça Rima do agora que é fristaleira Cê falou de cachorro, sou o príncipe da quebrada Porque meu castelo é de madeira Cê citou logo o som do cante Mas cê sabe, não se ilude Pro que eu vi, te bate tutis, tutis Eu te pisei, então futis, futis Tá ligado o que você sobressai? Só que você fala de cante, vai responder Ou vou ter que te chamar de tai? Oi, cê, é de cara da faca Eu tenho que falar errado, senão o YouTube pega Eu tenho que falar da faca Tá ligado? Vamos lá, quebrada Barulho para as imagens Cês começaram? L-I-C-I-V-M Mote-I-M-L 1 a 0, mote-I-M-L Termino, começa Comece Cabe o lado, vem aqui nessa porra Cabe o lado Quero ver matar ele 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 Mas não que eu faço minha rima Tipo o cante, esse é que eu revezo Porque eu comprei um videogame no Rap Gamer Pode falar que eu sou um satanês Tipo o Ismãs Faço minha rima, agora eu tô provendo Fiquei sozinho, mas de trouxa Cê tem dicção? Não, eu não entendo Calma a sua boca que eu te bato fazendo Eu pensarei, você tá ligando A minha rima é platonic Você quer falar até de um anel Cê se fuder porque o Vini rimando É mais rápido do que o Sonic Pô, eu te bato, tá ligado? Fruta, você é escroto Segura a batalha falando do time Que isso não se garante com o seu nome Para de gozar com o pau dos outros Sem maldade, agora não finge Achei que cê era de nível Apelou pra pederachia mandada Em 2015, filho Sem maldade, você chacota Já que você falou que é o Sonic Tá correndo Entende porque tá debaixo da volta O meu flow é uma viagem Você pede carona Sei que ser o set é nice Mas tá muito pesado Cê tá mais pra vovozona Cê tá pagando de pá Cê tá ligado Cê vai no limite Você quer pagar Dinor Beat O gordo não quebra a cama Só amassa o beat Não é vovozona Te mata agora Meu tudo é que eu chego No improvisado Porque você queria ser o Will Smith Mas consegui ser o professor aloprado Faça minha rima, meu mano Não é no Arbite Faça minha rima, meu interno Te mata, meu mano Porque é tipo Rasputinha no tobogã É direto pro inferno Só que você É gordinho, tá ligado Já vou te explicar Rima que é boa O Vini já xinga Agora pra matar Porque eu falei de Sonic Mano, você tá ligado O que eu faço? Eu fiz ali Agora, então anota o meu nick É falar de Sonic Eu sou o Sonic Você é o TZ Aqui é o robô de Nick Mano, ele falou até de Norbert Mas sabe que agora tá à toa Não é Norbert Sabe é Rasputinha Tô te matando tudo numa boa Você que se compreende Tá ligado E façalho Tipo Rasputinha Vou te matar O caixão Mas tem a parte de baixo Você tá ligado Meu mano O véio Eu puxo o gatilho Eu sou tipo Will Smith Sem dinheiro Eu tô Esperança lá pro meu filho Mano, você não entende a referência Você é um MC Que não é pesado E na sua mente Eu faço interferência Barulho pra cima De ML Mota Vini LC A gente não é terceiro então Vai mais uma vez Confirmando ML Mota Vini LC Isso, quem representa Cada dupla aí Ô galerinha Coloca 50 centavos Nessa energia aí Pô Vini LC É isso Onde escuro Velhos tempos Salta Hades aí Nesses desafios Aí família Na moral Coloca 50 centavos Onde a energia de vocês aí Mano Empa Parque Ó Produteiro da ALD aqui Agora dá pra jogar Mano Cadê o 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 No final do round a gente joga, vamos ver o que vai jogar nessa porra. Joga a mão pra cima que é terceiro bate em volta, é a duas lindas da batalha da Alguém! Aí! Eu, 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 eu! Só tá nóis, JJ! Eita motinha, olha esse beat aí! Eu, eu, eu! Tô em casa envolvido, então, em casa envolvido! Eita, tá no problem? Não, não é problema, não tem aqui, deixa eu ver mais! Ao vivo é tudo possível! Obrigado! Passa o respeito a vocês aí! Ei! Somba de Maca! Ei! 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 Você fala de Will Smith, mano, agora eu quero que você entenda Porque não adianta, você não existe, não quer existir a mais É a lenda, oh, e não adianta, meu mano, porque o rap me dá renda E você vai pela cabeça do jeito, não é a lenda, é a lenda Ei, você sabe que meu raciocínio é brusco Com certeza eu sou a lenda, só que urbano, eu volto e te assusto Eu fato rima desse jeito, eu sou a lenda e você treme Eu sou hip-hop, tô até no Rio, se você lembrar da lenda, ZN Você não volta, a rima é insana, valeu agora, meu mano, que você é da urbana E não adianta, meu mano, faço minha rima e improvisação Relato isso nessa guerra fria, que se urbana não tem legião Ei, 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 ei Você não tem o legião, você não tem o plano Eu sou tipo Mano Brown, apoiado por mais de 50 mil manos, oh Eu sei o legião, tá ligado que esse é meu plano Só que na urbana, porque hip-hop é um roxina urbano Mas não consegue fazer numa rima, agora que eu falo que isso é cometa Não adianta se ser o Mano Brown, ter mil trutas e compensar mil tretas Oh, rima de nota, meu mano, faço uma rima, agora é o cometa Esse magrelo pede pro gordinho, não é mil tretas, é pro dentro Eu tive mil trutas e mil tretas aqui no compromisso Só que meu rap teve mil dívidas e com ele eu paguei tudo isso Oh, você tem mil tretas, só que na rima não é treta Você é gordinho, eu acho que é a incorporação da Mama Brusqueta Mama Brusqueta, pega ali com o Silvio Santos agora, meu mano Faça o meu verso agora, que você não consegue, não segue o plano Mama Brusqueta com o Silvio Santos, cego agora na disciplina Então você é segura que tá atacando o aviãozinho de rima Cala a boca que eu faço free, enquanto eu vou te matando ali atrás Aparece o comercial lá da Jequitia Oh, você tá ligado o que eu falo, meu mano, você sabe que é nesse caminho Eu não sou Silvio Santos, mas pega o gordinho de aviãozinho Vamos ver essa batalha quebrada Acha avião pra carregar esse peso O da Fab carrega Vamos lá, vamos lá O da Fab é só 30 quilos O da Fab é só 30 quilos LZ LC E vem na próxima fase Barulho pro moto e pra mim LC